Vamos lá, apagou de vizinho, ou mais Aquilo, aquilo fedia, corpos fedem, era a vida quente, a vida Corpos fedem, quando estão vivos, fedem após a morte A vida fede, pessoas dentro de casa não sentem a realidade E um dia tudo, tudo vai morrer sem ter vivido De certo dirás, a nossa vã filosofia, a nossa vã poesia O que sobrou da nossa sabedoria, o que restou, o que restou da nossa arte A arte é a resposta para os males da sociedade Não foi de tempos em tempos, no desespero, não sabia o que respirava A violência com seu vestido preto, a boca vermelha Os devotos, os devotos, os devotos, os devotos supérfluos do mundo O niilismo, luzes neon e olhos apagados Voz vencida, voz vencida, modelos ultrapassados Parte ilegítima, não há ninguém por perto Não há ninguém por perto Só o nó em pingo d'água Murro em pontas de faca Aqueles que pensam antes é melhor do que nós Rasgaram os livros Queimaram a porra dos livros E agora Tiros Tiros Se não há palavras Como irá se expressar Se não há palavras Como será ouvido Se não há palavras Como será compreendido Chuva Chuva de balas Colheita maldita Terra queimada Enviar e-mails Ler textos Mandar mensagens Fora de órbita Notas De um precipício Matar é um ofício Assistir altos saltos Dos edifícios Estado genocida Uma postura vazia Irritante Ignorante Vivo De estar Só Oitenta tiros Olhos abertos Eis o martírio E os gritos Assim Lavar as mãos Querem inundar O chão Com sangue negro Como se fosse sabão Algum alvejante Alvejando corpos Para alvejar As ruas Com mutilação Enterraram A educação Enterraram A educação Enterraram A educação Quem Irá nos livrar Do fogo Do inferno Do inferno Atual Cara Enterraram Vai tomar no cu João Vai tomar no cu Obrigado.